Música É pra lascar o paredão Chegue em Ramos ao vivo aqui no shopping Marquitinho Paulíris Música Todo mundo falou que o nosso amor Era pra jor demais Que não era pra paz Mas não alguém me tem Que não quer nosso bem Eu me entendi quem Por mais um bem Eu e você Encontrar o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Falando a volta do mundo E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Falando a volta do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Muito obrigada Que Deus abençoe Eu vou mandar um abraço Eu vou mandar um abraço Eu vou mandar um abraço Eu te amo até o fim dos tempos Eu vou mandar um abraço Eu vou mandar um abraço E a hora que a gente chegou E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre é só eu e tu Tá aqui pra sempre é só eu e tu Eu vou mandar um abraço 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 Eu vou ser um solteiro forçado Eu tô beijando, sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu vou na bagaceira, mas tô salvagado Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer o final Eu vou ser um solteiro forçado Eu tô beijando, sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu vou na bagaceira, mas tô salvagado Eu vou ser um solteiro forçado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô salvagado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu vou na bagaceira, mas tô salvagado Eu sou um solteiro forçado O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Puxa, vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostando do meu pai Vem me jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostando do meu pai Vem me jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Muito obrigado, Deus abençoe Vem me jogando de ladinho É sensacional o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Puxa, vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Ela vai te pegar, não para não, meu bem Cuidado! Vem me sentando, gostando do meu pai Vem me jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostando do meu pai Vem me jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem ser tanto gostoso, meu pai Vem jogando de ladinho Muito obrigado, galera Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não existe um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o meu estilo Por um minuto E meu corpo encontre seu corpo Num prazer absurdo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava Muito obrigado, professor E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida Porque hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se acabe os desejos E assim quando eu te abraço Muito obrigado, Deus abençoe E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei E assim quando eu te abraço Que mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Obrigado, obrigado Muito obrigado O rapaz velho de hoje tá animado, hein? E essa música aqui eu cantei com Gustavo Lima Na festa do peão do Rodente Cajamar Muito obrigado, que Deus abençoe Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido Coração bandido Desse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te escolher Vou contar tudo pra você Contar que vejo a outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo meu Me perdoe por favor Paixão é só obsessão Não fiquem só pra coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito e sobrou Essa é pra todos os caras Sendo apaixonados Que estão presente Na palestra hoje Muito obrigada Deus abençoe Coração bandido Desse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te escolher Vou contar tudo pra você Contar que vejo a outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Um beijo Mas decidir que assim não dá Que é contigo meu lugar Então obrigado Deus abençoe Por favor Paixão é só obsessão Não fiquem só pra coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito e sobrou Obrigado, obrigado, muito obrigado Muito obrigado Música Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela mora na minha rua Ela anda pra difusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que peça Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olivãs Viajou dois pra Paris No outro pra Amsterdã Essa novinha tem olivãs Essa novinha tem olivãs Tcharam tchan 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 Eu conheço essa novinha Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela anda pra difusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que peça Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olivãs Viajou dois pra Paris No outro pra Amsterdã Essa novinha tem olivãs Tcharam tchan 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 Vini Ramos ao vivo Em nome de Shopee Market Paulineus Muito obrigada Muito obrigada Receba a raça ao chipre na sua Doente de amor Procurei em rede Uma vida noturna Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Esse mal de amor Na boate azul E quando a noite É chão brilhando No clara da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Galera da palestra Canta com o dinheiro Saí E nem sei o rumo Para a alma e boa Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na boca azul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul E quando a noite Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na boca da noite Na boate azul Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais